Bom, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui, novamente, com Night of the Dead, jogo de sobrevivência em mundo aberto com temática pós-apocalíptica. Game que não é novidade aqui no canal, se você acompanha há mais tempo, vai lembrar que eu já trouxe bastante conteúdo dele. Inclusive, fiz muita live lá no Lives do Blake, que é meu canal de live, que se você não conhece ainda e não segue, link tá no primeiro comentário, segue lá. Bom, game que eu considero um survival com muito potencial, é um jogo que eu curto pra caramba, tá sempre saindo atualização e desde a última vez que eu joguei, teve muita coisa nova, muita coisa nova mesmo. Tem veículos, armas, zumbis novos, mapa novo, muita coisa nova, tá? Então eu vou tentar conferir isso aos poucos. Se você assistiu o último vídeo de Night of the Dead que saiu no canal, você vai lembrar que eu até parei de jogar ele na época, porque ele tava com um shader na tela muito zoado. Ele tava com um problema na atualização beta, que era um shader esverdeado que ficava na tela, que aquilo ali me incomodava muito e tornava a noite quase impossível de enxergar. Como vocês tão vendo aí agora, isso foi retirado do jogo, ou seja, era um problema mesmo, na época eu citei, né? E até me motivou a voltar a jogar o game, tá? Porque agora a gente consegue enxergar as coisas na tela, né? Antes tava muito ruim. Esse game aqui também tem uma história que você pode zerar, inclusive aqui já tem a primeira parte da história, que mostra a localização de uma instalação e no segundo andar a gente encontra o item que a gente tá procurando. Não vou fazer isso agora, tá? Mas saiba que é um jogo que a gente pode zerar. Então, né, deixa teu like se você quer mais conteúdo de Night of the Dead. Bom, a noite nesse jogo é muito importante, porque todas as noites a gente recebe ataques. Eu não sei, mas parece que agora a primeira noite a gente não recebe ataque. Se for verdade isso, eu agradeço, porque é muito corrido. Até porque agora a gente spawnou a recém no mapa, esse save é novo, e são 14 horas. Ou seja, meu dia já tá acabando. Tá acabando, como é que eu vou fazer uma base, como é que eu vou fazer armadilhas pra sobreviver a primeira horda na primeira noite? É quase impossível. Então, se realmente não tem horda mais no primeiro dia, eu agradeço. Só que eu não sei, tá? Eu não sei se é real isso ou não. Então, deixa eu tentar pegar alguns itens aqui. Que todo item agora... Aqui, pegar tudo. Todo item que a gente poder pegar agora vai ser muito útil nesse início. Só que eu preciso... Ah, não é possível que já tenha zumbi me seguindo. Eu não tenho nenhuma arma, nada? Nossa, como é que eu vou tretar com esse zumbi, véi? Ah, tu vai ficar me seguindo mesmo, mano? Pô, eu vou ter que me afastar dele. Eu preciso encontrar uma madeira no chão, alguma coisa. Eu acho que nem tem madeira no chão no Night of the Dead. Esse é o problema. Como é que eu vou... Uma faca não tem como eu fazer. Uma lança também. Ah, tem... Teria que ter galho, né? Não tem uma faquinha aqui, não? Pô, a gente não spawnava com uma faquinha antigamente? Pera aí, eu não tenho uma faca? Ah, eu posso fazer uma faca de pedra, ó. Isso aqui é novo. Essa faca de... Bom, pelo menos desde a última vez que eu joguei não tinha essa faca de pedra, tá? Então agora tem a faca de pedra. Tu pode jogar em primeira pessoa se tu quiser também, tá? E a primeira pessoa desse jogo aqui não é ruim. É uma primeira pessoa legal. Dá pra tu jogar de boa. Tem alguns jogos que lançam a primeira pessoa. Inicialmente ele é terceiro e depois lança a primeira pessoa que fica meio bugado. Né? Que é meio ruim de tu enxergar. Tu pode aumentar o FOV, tá? Se quiser pra ampliar o campo de visão. Mas eu acho que tá ok, né? Tá, preciso pegar mais uns... Tá, o que exatamente eu preciso agora pra... Fazer... Puta, eu vou ter que fazer um machado, né? É bom eu começar a seguir esse tutorial aqui. Que vai ser muito útil. É... Mapa. O mapa agora ele é completamente diferente daquele mapa que a gente fez série, que a gente jogou em live. Então ele tem outros biomas. Você pode ver que tem até uma parte congelada do mapa e dá pra tu ir até lá. Tem vários locais aqui que eu nunca fui no... no jogo e agora o mapa tá diferente. Então tem muita novidade. É... A próxima missão é fazer um martelo. É isso? Cria uma faca de... Sabe o que eu já tinha feito pra me defender? Tá, essa faca aqui ó, saiu com raridade mais... mais bosta. É uma comum. Essa que eu fiz aqui, a primeira, ficou com uma raridade melhor. É... Joga fora. Agora, destrua um arbusto de galho. Esse aqui, pode ser? Para obter galho, na verdade. Tá. Agora eu preciso obter uma pedra pequena do solo. Aqui. Eu vou jogar um pouco em primeira, um pouco em terceira, tá gente? É que esse aqui, especificamente, eu estou acostumado a jogar em terceira pessoa. O combate. Agora eu preciso fazer um machado de lenhador. Tem raridade os itens, tá? Exato, vai ter o mesmo machado com o comum, um melhor, um lendário. Então, tem essas paradas aí. É, o machado saiu comum, não tem problema. Agora a gente precisa destruir uma árvore para obter Thora. Aí ó. Eu acho muito legal a coleta desse jogo. O jeito que o personagem... A animação do personagem fazendo a coleta é muito bem feitinha, cara. Ó, em primeira pessoa. Peraí. Ah, eu distanciei a câmera. Nem lembrava que tinha isso. Pessoal, tu pode jogar mais próximo, mais longo e ir em primeira pessoa. Vamos em primeira pessoa, mano. Vamos ver. Eu senti o impacto da porrada na árvore. Interessante. Árvore é um bagulho que a gente tem que pegar... Achei que essa árvore não quebrava. Árvore é um bagulho que a gente vai ter que pegar muito no início. Por causa da base, das trepas que a gente tem que fazer. Cara, eu vou torcer para que realmente não tenha a horda na primeira noite. Senão é impossível, cara. Não tem... É 14 horas. Peraí. Hora 14. Dia 0, hora 14. Não saiu das 14 horas ainda. Aquela caveirinha que tem lá em cima... Repara que tem um círculo que está ficando branco em volta dela. E ela, ela vai subindo... Ela vai ficando vermelha, de baixo para cima. Quando chegar no cheio lá, é que vai começar a horda. E a horda, meu amigo, é loucura. E tem muito zumbi diferente nesse jogo. Tem muito infectado diferente. Zumbi que explode, que arremessa, que toca fogo. Que explode, toca fogo na tua construção. É o famoso zumbi Anderson FPS, né? Isso é para quem tem referência aí das séries onde a gente tem que fazer base. Caso você não saiba, o Anderson FPS sempre toca fogo na nossa base de algum jeito. Picareta. Então aqui fizeram um zumbi específico. O zumbi Anderson FPS. O zumbi que vai tacar fogo na tua base. É... Pedregulho... Pera aí. Ah, eu tenho que pegar uma pedra para obter pedregulho. Aqui. Essa aqui dá ferro, né? Tô precisando de ferro. A gente vai precisar. Então já vou pegar aqui também. Esse jogo tem muito, muito, muito potencial, velho. Para quem curte Seven Days, ele tem a mesma ideia de Seven Days. Só que o Seven Days, as hordas, são de sete em sete dias. Ou, né? Tu pode customizar, eu acho, isso depois. Mas aqui não. Aqui é todo dia. Todo dia tem horda. Vou rezar que para esse primeiro dia não tenha. Mas eu acho que vai ter. Se não tiver, vai ser uma grata surpresa e eu vou ter paz. Ou eu vou acabar morrendo. Essa é a realidade, né? Por isso que tem que fazer esse tutorial. Esse tutorial vai te dar a primeira... A primeira... Um motor de armadilha que tu precisa para fazer as armadilhas. Então eu preciso fazer esse tutorial. Fazendo ele, eu consigo fazer pelo menos uma armadilha para me ajudar a sobreviver a primeira noite. Vai pegando aí. Pega mais ferro. Só para ter certeza. É minério de ferro isso aqui? Vai, filho. Peça de ferro. Isso, peça de ferro eu preciso para caramba. Minério de cobre também. Destrua a caixa de papelão para obter dados de pesquisa. Dados de pesquisa é o que a gente vai usar para... Né? Eu acho que é bem específico, né? Pesquisa. Para tu melhorar a skill do personagem. Ah, lá vem o zumbi de novo, né? Tá, esse aqui era o item de história que eu peguei, mas... Irmãozão, eu vou ter que achar uma caixa de papelão agora, mas tu tá no meu caminho. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu vou ter que fazer uma arma aqui para me defender rapidamente. Que eu não sei ainda qual vai ser. Lança? Mas lança eu arremesso, né? A lança eu arremesso, se eu não me engano. Eu arremesso? Deixa eu ver. Eu arremesso essa lança? Eu não lembro se eu consigo bater. Ah, é só para arremessar. Olha lá a boca. Olha lá a boca. Na cabeça. É, beleza. Errou. Esse delay para arremessar a lança, que fode, mano. É aí que tu te ferra. Vou pegar tudo. Aí, pô. Os zumbis estão mais bem feitinhos. Eles deram uma remodelada nos zumbis ou eu estou louco? E essa casa aqui? É uma boa casa para passar a primeira ordem. Eu vou ficar por aqui, tá? Eu vou ficar nesse local aqui. Aqui vai ser o local onde eu vou sobreviver a primeira noite, mano. Bom, eu já peguei uma boa quantidade de material. E deixa eu mostrar um bagulho para vocês aqui. Que eu acabei gastando. E não tinha mostrado. Que é isso aqui, ó. O personagem, ele tem uma árvore de skills aqui que tu pode ir melhorando, tá? Eu já gastei dois pontos. Eu gastei um em atenção e um em resistência. Resistência. O dano recebido diminui. Regeneração de energia aumenta. Atenção. Menos barulho. Ou seja, a percepção do zumbi é mais difícil dele te notar, né? De ele te escutar. Velocidade de movimento aumenta. Força. Dano e aumento no pulo. Vitalidade. Diminui a minha energia que eu gasto cada vez que eu vou atacar um zumbi. Que eu vou dar uma porrada. E o uso de energia ao desviar também diminui. Memória. Aumento o dano em árvore, pedra e ferro. Dano de coleta. E o dano ao zumbi aumenta. Esse aqui eu tenho que pegar também. E juízo. Recuperação. Tipo, vou usar um item para recuperar minha vida. Ele vai ter mais efetividade. Vai aumentar, vai recuperar mais a minha vida. E a minha taxa de evasão aumenta. Aqui em cima a minha ocupação é soldado. Como é que funciona essa parada aí? É igual o Project Zomboid. Tu sabe quando tu vai criar teu personagem no Project Zomboid? Tu tem que escolher uma profissão. Tem o desempregado, o médico, o carpinteiro, o fazendeiro, o soldado. Que é o meu caso aqui. Caçador. Cada um deles tem as habilidades específicas ali que ele vai sair. Um vai ter mais força. O outro vai ter mais prisão no tiro. O outro vai ter mais furtividade, estamina. Enfim. Né? E aí tu consegue ir melhorando o personagem depois com esses pontos que tu vai ganhando de skill. Tá? Aí tu vai fazendo aquela melhora no personagem ali. Conforme tu quer moldar o teu personagem. Bom. Eu já peguei bastante recurso. Deixa eu fazer uma fundação rápida aqui agora. Agora no B a gente entra na parte de construção. Construir. Calma que eu cliquei errado aqui. Cliquei no V. Construir. Como é que eu baixo a construção? E. Aí. Segura aqui. Construímos. Tá. Agora eu preciso construir mais... Não. Não, não é possível. Eles estão vindo. É real. Não vai tomar na cabeça já. Toma no peitão. Na cabeça. Nossa. No olho. Vem. Ah. Tu tá me assustando demais assim do que tu tá fazendo. Ai, caralho. Quase me dei um porradão. Ô, 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 pai. Ô, pai. Ô, pai. Paramos por aqui. Paramos por aqui. Paramos por aqui, pô. Ué. Eu peguei minha sança de volta? Ei, tia. O que que a senhora tá fazendo paradinha aí? Toma. Toma. Ah, que essa zumbi pula. Ai. Toma. Pega mais flash. Pega mais flash. F, F, F que pega. Vem. Ô, menino. Nossa senhora. Olha lá. Tá virado num porco espinho, tia. Tá, aí eu preciso fazer uma escada. Escada. Essa aqui mesmo. É, como é que gira mesmo? Aqui. Ô, o sistema de construção desse jogo é muito bom, velho. É, como é que o... Ah, é o alt, ele... Ele conecta... Esqueço que eu tenho que ficar segurando. Ele conecta as estruturas, né? Aí, segura. Pronto. É, preciso criar um martelo. Martelo, martelo, martelo. Eu preciso... Eu tenho todos os materiais. Por quê? Porque eu estava farmando, né? Ele tá vendo por que que eu farmei? É... Eu preciso... Destruir as escadas. Tá bom. O jogo me ensina a construir. Logo, me ensina a destruir também. Ok. Eu preciso craftar um... Não, peraí. Eu preciso usar o molotov. Nossa, eu ganhei cinco molotov. Taca fogo aqui. Não, isso aqui é uma coisa que o Anderson adora fazer, né? Tacar fogo. Sim, as estruturas pegam fogo. Então, tu tem que tomar cuidado quando tu vai usar um molotov ou zumbis que tacam fogo em estruturas de madeira. Então, por isso, eu recomendo. Upa o mais rápido possível a tua construção pra pedra. Pra evitar isso aqui. E mesmo assim, ela vai tomar dano. Tá? Só pra avisar. É... Peraí, eu preciso acender a fundação. Ah, eu tenho que reparar a fundação, tá? Ele vai me ensinar agora como é que faz pra reparar. T. Aí, reparei. Eu posso aprimorar com o T também. E ali mostra quais os materiais que eu preciso pra transformar ela. Ó, resistente a dano de fogo. No... Aqui ficaria de pedra, né? É... Mesa de produção de equipamento. Eu já vou ter que começar a fazer esses bagulhos agora, mano? Pô, é que aí eu quero demolir isso aqui. Mas eu posso botar aqui do lado de fora, né? Ou aqui, agora. Mesa de produção de... De bancada de... De trabalho? Equipamento? Produção de equipamento? Onde é que é a produção de equipamento? Mesa de... É essa aqui, né? Produção de material. Não. É essa aqui? Porque o nome tá diferente, né? O nome está de... Aqui, produção de equipamento, pô. Coloca a mesa aqui. Vou colocar no chão mesmo. Não tem problema. Depois... Não vai ser aqui minha base, né? Obviamente. E agora eu tenho que fazer um arco. Criar. Arco. Nossa, agora a nossa vida melhora mil milhões por cento na parte do combate. Nossa, agora nós temos uma condição de combate muito melhor. É... Caralho, tu quer me matar? Vem cá. Vem cá. Vem cá, para tu ver se eu... Não consigo bater no bicho, cara. Tentando bater no bicho, não conseguia. É... Flash, eu faço no meu próprio inventário. A gente pode fazer escudo, lança kit de reparo de equipamento. Molotov, eu preciso... Botar só o plástico. Tá. O cano. Você vai apertar aqui, cano. Cano era uma boa até, tá? É... Ferrolho de... Aqui dá para fazer as armaduras também. Bola de pedra para catapulta. Uh... Aqui as melhorias. Tá. Eu quero fazer flecha. Flecha, flecha. Flecha. Essa aqui é a que eu uso... Essa aqui é a que eu uso na... Oh, o quê? Tá dando para agrupar tudo junto agora? Nossa, tecnologia. Tecnologia avançada. Agora faz pack de 60 flechas. Maravilha. Antes fazia de 15. Aí tu fazia... Sem flecha ocupava o teu inventário inteirinho. Oh, maravilha. Olha que coisa boa aí, ó. Aí, pô. Essa aí mesmo. Olha lá. Agora sim, pô. Gostei. A atualização muito interessante que foi feita aqui, tá? É... Produção de material. Eu preciso fazer a mesa de produção de material. Que é aquela... Essa aqui que eu tinha visto antes. Isso aqui que vocês estão vendo. Olha o formato dessa mesa. Olha quando eu colocar ela. Olha lá. Ela não ficou desse tamanho, né? Por quê? Porque ela vai ficar desse tamanho quando tu ir evoluindo ela. Provavelmente essa daqui é ela no nível 3. Então tu já tem que pensar... Futuramente que ela vai ocupar esse espaço que tá aparecendo nesse diagrama aqui, ó. Então quando tu for colocar a bancada. Já leva em consideração que tu vai ter que fazer o upgrade dela. E ela vai ocupar todo aquele espaço ali. Agora eu preciso fazer o quê? É... Mesa de criação. Caraca, mas quantas mesas eu tenho que fazer, mano? Fala pra mim. Aliás, onde é que é a mesa de criação? É aqui. Mesa de criação. Essa aqui. Falta... É... Madeira cortada e tábua. Por que a gente precisa dessa mesa? Pra fazer a madeira cortada. Que usa a tora. Pode fazer algumas. E tábua também. Aí. Né? Aí a gente vem aqui novamente. E pega a bancada de criação. E olha o espaço que ela ocupa. Coloca aqui. Aí. Aqui. Temos que fazer o quê? Aprimore a fundação. Nossa. Eu vou ter que aprimorar a fundação. Eu nem tenho mais a fundação, pai. Aí tu brincou comigo. Primeiro que eu vou ter que fazer a fundação de novo. Vou ter que meter uma fundação aqui de novo. É... Desce ela. Coloca aqui. Coloca alto. Porque... Aliás. Eu vou até fazer um corredorzinho aqui. Pra eu conseguir me defender se for preciso, tá? Vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui. Isso aqui vai ser só pra passar essa primeira noite. É bom que eu tenha já esse corredorzinho. Pra ter uma segurança. Tá. Eu preciso aprimorar, né? Pra aprimorar... É... Eu vou precisar de mais materiais que eu ainda não tenho. Que são como, por exemplo... É... Pregos, tijolo e cimento. Como é que eu faço tijolo e cimento? Vem aqui na bancada. Prego a gente faz com ferro. É... É... O tijolo... Eu acho que é só quando eu aprimorar isso aqui. Né? Pra aprimorar a bancada pro nível 2, eu preciso de nada. Porque eu já tenho tudo. Aí. Aí. Olha o tamanho que ela ficou aqui já. Já vai dar conflito com essa outra aqui. Né? Aí. É que isso aqui não vai ficar nesse lugar. Então, dane-se. Eu preciso de tijolo. 1, 2, 3. Né? É... Aliás. São quantos pra fazer aqui? São 6 tijolos e 1 cimento. Então, eu preciso de mais 3 tijolos e 1 cimento. 1, 2. Só dá pra fazer 2. Cimento dá pra fazer 1. Eu preciso de... Opa! Eu consigo fazer pedra aqui. Eu consigo fazer o último tijolo que faltava. Olha, deu certinho. É... Eu vou colocar... Eu vou aprimorar esse aqui. Melhoria. Olha lá. Ficou de pedra. Olha lá como é que fica a estrutura de pedra. Ok. É... Mesa de pesquisa. A mesa de pesquisa, ela é... Aqui. Que é onde a gente vai liberar itens importantíssimos pra nós. Como, por exemplo, mochila maior, né? Mochila maior é um baita de um item diferenciado pra nós. Pode ficar aqui. Não tem problema. Isso aqui o zumbi vai demolir tudo, né? Eu sei que vai. É... Pesquisa. Aonde que é a mochila? Resistência. Pera aí. Espaço de inventário. Mais 12. Pega. Trabalhador florestal. É... Destruição de árvore. Dando em árvore mais 20%. Acho válido pegar. Pega também. Não dá? Não dá. Aqui não dá pra pegar? Aqui eu preciso de... Calistenia. Eu preciso de um livro agora. Cara, precisa de livros agora também pra tu fazer os upgrades. Antigamente não. Tu só precisava do item e dane-se. Tá. Eu vou pegar pedra aqui também que eu já vi que eu vou precisar. É bom já ter. Eu preciso fazer o saco de dormir. Aí você vai dizer, Blake, você vai colocar o saco? Vou colocar o saco. Tá? Então se você não está preparado pra ver isso, eu vou te perguntar, por que não é apenas um saco de dormir, cara? Não tô entendendo o que você tá pensando aí em casa. Poxa. Você nunca viu um saco de dormir, mano? Você nunca se sentiu confortável num saco bem quentinho? Não? Poxa. Ué? Só eu? Que estranho, mano. Não tem nada melhor que um saco bem quentinho, mano. Não tô entendendo, cara. Nesse momento o cara tá digitando. Ih, lá ele. Como assim lá ele, mano? Não tô entendendo. Oxi. Pega esses ferros aqui e vamos fazer esse saco. Saco grandão e quente. Saco confortável pra gente ficar em cima. Bota aí e pega essa pedra também. Oh, essas pedras tá dando o quê, mano? Enxofre. Não tinha enxofre, né? Eita. Ah, tem parte elétrica na base. Tem... Cara, as armadilhas que tem aqui vocês não têm noção, mano. Vocês não têm noção. Esse jogo aqui é um jogo que tem armadilhas, tá? Esqueça todas as armadilhas que você já viu em outros jogos que eu já trouxe no canal. Armadilha é nesse jogo aqui. A palavra armadilha foi redefinida nesse jogo aqui. Você não tem noção das armadilhas que dá pra fazer aqui, mano. Isso aqui é loucura. É... É fora da casinha completamente as armadilhas que você faz nesse jogo, mano. Mas eu preciso primeiro botar uma escada aqui. Por que que eu tô fazendo esse bagulho alto? Porque o zumbi vai ter que subir por ali pra vir pra cá. E aqui eu boto as armadilhas e fico aqui protegido. Essa é a ideia desse game aqui, né? Tu fazer uns bagulho corredor específico por onde tu quer que o zumbi passe. É... Detalhe. Rapidamente. Armadilhas. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui a gente pode fazer gerador utilizando bicicleta, né? Pra gerar energia. Aí tem energia eólica. Tem painel solar. Tem o gerador a combustível. Tem vários itens aí que eu nem sei pra que que serve. Máquina de soco. Nunca vi isso aqui no jogo. É... Bateria. Não cheguei a ver. Controlador de armadilha também não tinha visto. Isso aqui é tudo novo pra mim, tá? Tudo novo essas paradas aqui. Aqui são as armadilhas básicas, né? Que tem. Pra tu... Tancar as hordas. E olha... E olha o que tem de armadilha aqui. Aí aqui a gente já começa com outras armadilhas mais braba aqui, ó. Catapulta. É... Um minigun. O bagulho que lança fogo. Que lança morteiro. É... Múltiplos foguetes. Caraca, canhão. Olha o nível disso aqui, mano. Pra vocês terem uma ideia. Se tem isso aí de armadilha... Tu imagina como é que é os zumbis que tem nesse jogo que vem nas hordas. E cada horda fica muito mais difícil. Então se prepara. É... Vamos fazer a nossa cama de uma vez? Porque vai dar B.O., né? Aliás... Cama. O saco de dormir me falta pano. Como é que pode faltar pano pra fazer um saco, mano? Eu acho um absurdo. Eu simplesmente não poder fazer um saco é absurdo. Como é que eu não vou fazer meu saco, mano? Cadê? Tecido, pô. Faz aí, caralho. Aí. Vamos botar o saco aonde? Onde é que eu vou botar esse saco? Eu não faço a menor ideia. Eu vou botar ali dentro? Não. Aí eu vou spawnar lá, né? Onde é que eu vou spawnar? Fala pra mim. Que tal em cima desse... Desse treco aqui? Me parece um local seguro, né? Calma. Eu consigo subir aqui? Eu preciso spawnar num local seguro. Por enquanto, o local seguro é aqui em cima. Aí. Temos um saco. Ponto de renascimento marcado, foi? Ponto de renascimento mar... Oi, gente! Como é que vocês estão aí embaixo? Agora eu posso matar vocês, né? Ô! Sem agressividade. Para quieto. Sem agressividade. Fica quietinho aí. Só recebe. Vai explodir a cabeça e eu perco as minhas flechas. Ô! O combinado não foi esse, tia. Fica parado aí. Toma. Quantas flechas eu vou pegar de volta? Porque as flechas se espalhou tudo no chão, né? Vamos limpar essa casa rapidão? Tem mais ombas aí? Que aqui a gente encontra bastante item. Pode ser até que eu encontre uma arma. É, tecido... Oi, caralho! Do nada! A porra! Oi, caralho! O que você está fazendo na minha casa, irmão? Toma. Não queria acertar a cabeça por causa de explodir e perder minhas flechas, mano. Irmão, será que você pode andar reto igual um zumbi normal? Olha lá a boca. Nem gritar aqui, não. Ainda bem que esses zumbis aqui estão bem de boa, mano. Olha lá. Eu tenho que fazer a bandeira e eu vou ganhar a minha primeira... A minha primeira... Meu primeiro motor de armadilha. Aqui dá pra fazer a base aqui em cima, tá? Tranquilamente. Dá pra fazer a base nesse local aqui. Eu posso morar aqui, inclusive. É um bom local pra fazer uma base. Tá tranquilo. Né? E depois que eu conseguir veículos, eu posso deslocar pros locais que eu quero pra buscar mantimentos. É... Vamos fazer então um baú. Vou fazer aqui mesmo, no chão. Depois que... No próximo dia que eu vou começar a trabalhar na base mesmo. Agora a gente não tem muito o que fazer. Tô correndo contra o tempo. Plástico ainda não tá liberado. É só no tier 2, né? Eu vou ter que conseguir plástico. Calma. Deixa eu pegar essa pedra aqui que me dá minério de ferro. Plástico a gente vai conseguir. Agora que eu limpei essa casa, a gente consegue. E a ideia é fazer o pêndulo. O pêndulo é a melhor armadilha pra fazer agora no início, na minha opinião. Por quê? Porque ele fica jogando zumbis. Ele vai ficar em cima daquele corredor ali e ele tampa todo o corredor. Ou seja, o zumbi não consegue passar por ele. E ele dá muito dano e ele joga os zumbis de volta. O zumbi vai subir aqui, vai passar nele ali e pum, vai voar pra cá. Vai lá, pum, voa pra cá. Alguns é hit kill. Então é importante que tenha esse pêndulo agora. Outro detalhe é, os zumbis inicialmente não são tão brabos. Mas conforme vai passando os dias, a coisa vai ficando mais complicada. E eu peguei aqui o plástico que eu queria. Peguei uma Duracell. Tem zumbi aí? Podia ter uma arma, né? Tem uma caixa de munição ali. Madeira, corda, prego, tijolo, corda, mesma coisa, né? E aí, vai ter o que aqui pra nós? Uh, isso daqui dá pra gente fazer melhorias no personagem com essas paradas aqui, né? Eu não sei, eu não lembro onde é que é, mas eu vou ver depois ali. Tem muita coisa que eu tenho que reaprender também. Tá, aqui só tinha essa casinha. Tem outra casinha ali na frente. E aí? E aí? Tem carro ali, eu já peguei, né? Nossa, pô, aqui é um bom local pra fazer base sim, velho. Tem a cidade aqui, ó. Tem cidade aqui perto, pô. A gente tá pertinho da cidade. Subir de nível. Isso é muito bom porque eu vou poder... Pô, e se eu mexer no gama rapidão, hein? Já, já eu vou ter que dar uma mexida no gama. Pô, eu vou poder lutear aqui pertinho, mano. Tem uma cidade grande aqui, tem prédios. Tem um baita de um prédio gigantesco. Ali eu não sei o que que é. Lá eu não sei o que que é. O mapa é grande, tem muita coisa pra gente ver. Muito local pra explorar, então... Se o feedback for legal, dá pra fazer uma seriezinha. Amigo, tá cheio de zumbi aqui. E como é que eu faço pra entrar ali? Nossa, eu fui chamar logo um zumbi que arremessa a bagulha. Essa porra explode, mano. Uf. Exploda bem longe de mim. Cadê minhas flechas, pô? Perdi toda a minha... Não, tá aqui minhas flechas. Peguei de volta. Isso aqui. Chave inglesa... Oh, muito 7 days to die. Essa cidade aí... Ah, é a cidade grande mesmo. É a cidade grande. Eu fiquei na dúvida ainda. Vem, pai. Vem, mas vem ciente de que já vai morrer de novo, né? Já morreu pra virar zumbi. Agora vai morrer na versão zumbi também. Sai pra lá, caralho. Pô, meu boneco também não caminha, velho. Vai, pai. É messa essa flecha, irmão. Tu tá muito lerdo. Pô, eu preciso melhorar a velocidade do meu personagem. Urgente. Nossa, ele tá muito lerdo, cara. Cara, realmente ele... Oita porra. Irmão, cadê tua outra metade? O que acontece? Agora eu tô realmente percebendo... Que eles botaram em prática a... A diferença na skill do personagem antes. Não tinha. Agora faz muita diferença mesmo a skill do personagem. Eu ganhei uma proteção, uma luva superior, ó. Muito bom. Quero. Caraca, agora faz muita diferença a skill do personagem, mano. Eu preciso, urgente, melhorar a skill de velocidade dele. Ainda bem que eu já gastei um ponto, né. Tá muito lerdo, mano. E o tempo de mira também, ó. Tá... Até ele puxar a flecha e atirar de novo. Morreu na hora certa. Morreu quando tinha que morrer. Isso aí. Irmão, onde é que tu jogou minhas flechas? Perdi minhas flechas? Não, peguei de volta. Aí. Tem mais, bicho, aí? Caralho, eu tô do lado do bicho, sai. Eu não tinha visto. Nossa, tá parido lá do zumbi gordão, mano. Ainda bem que o gordão é bem lerdo. Esses zumbi gordão são bem lerdo mesmo. Então tá bom. Ô, vem pra cá, vem pra cá. Para quieto, mano. Deixa eu te acertar. Resistente pra porra, mano. Pega aí. Já tá anoitecendo já, velho. Já tá ficando ruim de enxergar. Pega. Vai ter uma arminha pra nós aí. Mais coisa aqui. Eu tô pegando só material básico, né. Só matéria-prima pra craft de itens. E aqui? Eu não peguei nenhum livro, não. Não peguei nenhum livro, cara. Aqui vai tá cheio de zumbi também. Pô, mas aqui a chance de ter arma é grande, mano. Não tô gostando desses barulhinhos. Parece cachorro. Olha aqui. A trepe do mili... Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Será que eu acerto lá? Não. 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 Agora fodeu. Eu vou ter que arremessar. Fodeu. Fodeu. Ai, não precisa arremessar. Eu vou tentar atacar fogo nesses caras. Remessa! Vem. Morre! Vem, Lazarento. Queima! Caraca, mano. Não é possível morrer, não, com dois molotov. Ah, esse aqui é um zumbi mais brabo. Toma. Ainda bem que esse aqui é burrão. Tchau. Aí. Ainda bem que eu não tô encontrando zumbis mutantezão brabo, velho. Os brabo... Os brabo aí é que é tenso. Tem zumbi aí? Não? Maravilha! Pô, eu tenho muitos níveis ainda para gastar, hein? Já tenho uma boa quantidade de melhora para o meu personagem, né? Porque eu subi uns quatro níveis, eu acho. Deixa eu ver. Quatro níveis, exatamente. Eu vou aumentar. Pô, eu preciso gastar aqui, velho. Eu preciso gastar aqui. Juízo. Aumenta o que o juízo? Velocidade de movimento. Bota dois aqui. Vitalidade eu acho uma boa. Resistência também é bom. Dando recebido e regeneração de energia, mas eu vou tacar um aqui. Aí. Tomei minha decisão. Tá. Isso aqui eu já vou ganhar mais XP já, né? Tá bom. Aqui eu já peguei. Pega, comida. Inclusive, barra de chocolate tem que estar sempre aqui, ó. Para eu comer e melhorar a minha vida. Comei. O que que recupera a minha vida aqui é... Barra de chocolate? Ali que esbozamento. Opa, mais um nível. Maravilha, pô. Maravilha. Vem cá. Vamos tacar em quê? Vamos tacar um em força também, né? Eu não sei se nesse jogo se aplica aquela... Você tá ligado que... Opa, bastante munição. Você tá ligado que às vezes quem... É... Investe em muitas coisas. Fica fraco em tudo, né? Às vezes é melhor tu focar em uma coisa só e ficar bom nela. E nas outras tu ficar mediano. Do que tu tentar distribuir em tudo e ficar fraco em tudo, né? Porque tu não evoluiu, né? Legal. A maioria das coisas. Oh, aqui vai ter arma. O que eu peguei? Eu peguei nada? Nada? Mas porra, não deu nada. Eu peguei bastante munição aqui. Pô, fala pra mim. Fala pra mim. Tá. Já é alguma coisa. Já é? Não tô conseguindo tirar isso aqui. Oh. Ei, pai. Veste o bagulho aí. Tá de brincadeira? Tá. Isso aqui eu posso depois, é, tipo... Sei lá. Demolir pra pegar os itens que estavam ali. Tá. Eu vou voltando pra ali. Tá ficando escuro. Tem o zumbi aqui. Tu pode também ter uma opção de tu... Se tu quiser... Desligar o respawn de zumbi. Se tu limpou uma área, não vai ter mais zumbi naquela área. Depois de limpo, já era. Não vai ter mais zumbi ali. Tem essa opção. Eu deixei ela ativa pra ter spawn de zumbi, tá? Mas tu também pode fazer isso caso você queira ter aquela sensação de que... Pô, eu passei aqui, eu limpei. Então, aqui já era. Vai ficar limpo. Outra coisa. Itens. Depois que eu coletei, já era. Não tem mais item ali. Aqueles itens que eu peguei não vai spawnar mais. Esses locais que eu limpei, não vai ter mais item aqui, tá? Então, é sempre bom. Essa questão é boa. Deixa mais realista. Porque aí tu vai, né? Ó, limpei aqui. Risca lá no mapinha. Aqui não tem mais o que fazer. Agora eu vou ter que ir pra outras cidades buscar recursos lá. Eu tenho a minha base, mas eu vou ter que tá saindo pros outros locais. Isso me força aí pra outros locais no mapa pra buscar loot. O que eu deixei ativado foi o respawn das árvores, tá? Porque é muito chato não ter o respawn de árvore e, na vida real, as árvores nascem de novo, né? Então, eu acho que é meio óbvio. É, vamos fazer agora o baú, que agora eu posso. Vou colocar um baúzinho. É, pode ser aqui. Porra, os bichos vão demolir meu baú, né? Eles vão demolir. Eu sei que vão. Deixa aqui. Vou guardar quase nada aqui. Mas se eles demolir, né? Por algum motivo, conseguir demolir, os itens eu acho que ficam no chão, né? Tá. É... Ah, é bandeira. Eu fiz um baú, tô viajando. Eu vi o desenho do baú lá, achei que era um baú. É bandeira que eu tenho que fazer, mano. Faz a bandeira aí também, porra. Caralho, eu tô desde aquela hora pegando o recurso pra fazer o baú e não é o baú que eu preciso, cara. A bandeira... Eu vou colocar ali em cima, né? A bandeira marca o meu território. Acho que no modo PVP, lá no multiplayer brabo. É... Isso aqui significa que ninguém vai poder construir dentro do teu, né? Do teu território. Ok. Feito isso, ele tá pedindo pra fazer o pêndulo. Exatamente. E é ele que a gente vai fazer a nossa primeira armadilha. Tá certo? Falta material. O que que falta pra fazer o pêndulo, pelo amor de Deus? Falta... Uh... Ningote de ferro e duas tábuas. Calma, não vamos criar pânico aqui. Ningote de ferro é como, meu querido? Fala pra mim que eu não faço a menor ideia. Onde é que eu faço o lingote de ferro? É aqui? Nem fudendo que eu tenho que fazer esse upgrade aqui ainda. Não. Eu preciso fazer esse upgrade. Meu Deus. Agora tu me deixou preocupado. O que que eu tenho que fazer aqui? Sobrepõe... Ai, ai, ai. Barulhíssimo. Começou a musiquinha. Ai, vai ser... Vai sobrepor, mano. Produção de material. Essa aqui é a produção de material? Ou essa aqui? Essa aqui, né? Eu preciso de tijolo só, pô. Aí. Sobrepor, faz o upgrade aí, já era. Depois a gente vê. Aqui não vai ficar aqui, não. É... Pronto. Agora eu só preciso... Criar o lingote de ferro. Feito isso, né? Tem outros materiais ali. Vocês tem uma ideia, mano. Nem tá no nível máximo. Tá com muito material ainda pra ser feito no jogo. Eu vou colocar o pêndulo. Ai, eu gastei tábua. É verdade. Pra fazer o bagulho eu gastei tábua. Coloca o pêndulo virado pra lá. Isso daqui pra lá. Coloca bem na beirolinha ali. Que é pro bicho já tomar ele e já voltar. Isso. Aí, ó. Ele vai descer aquela bola lá. Vai dar na cara do zumbi virado pra lá. Isso. Agora eu vou aproveitar esses últimos... Eu sei que tá meio escuro e tá ruim de enxergar, tá gente? É porque, né? Já são 20 horas. Vou pegar algumas madeiras aqui rapidão. E volto quando a horda começar, ok? Vou passar esse primeiro dia nesse vídeo aqui. Tô pegando os últimos materiais que eu vou fazer uma... Só por precaução mesmo, né? Eu vou coletar aqui também, ó. Galho e videira. Tá bem melhor de coletar galho e videira com essa faquinha. Aí eu peguei ponto de habilidade também, né? Tem mais um. Esse aqui... Eu vou tacar ali aonde, mano. Ainda vou aumentar um pouco mais de velocidade de movimento. Eu quero melhorar um pouco mais. Peraí. O que que eu preciso pra fazer isso aqui? Peraí. 5% de chance de ataques elétricos ao atacar. Tá. E como é que eu faço pra melhorar isso aqui, mano? Eu tenho que usar as que eu tenho... Peraí. Equipado. Bobina de raio. 5%. Eu não sei o que exatamente é isso aqui. Aumenta... Quanto mais eu tiver equipado, melhor isso aqui. Enfim, eu não sei. Eu tenho que... Tenho que ver essa parada aí dessas bobinas. Eu sei que escureceu. Eu posso melhorar a questão do brilho aqui. Quer ver, ó? Posso aumentar o brilho pra cacete agora. Aí. E fica uma noite mais clara, ó. Então eu vou deixar o brilho assim durante a noite. Mas durante o dia, se eu deixar assim, tu nem enxerga a tela. Só fica uma tela branca. Pega mais aqui. Galho e videira você vai usar muito no jogo. Ó lá, eu tomando dano na vida porque eu não cuidei a minha estamina. Ó lá. Então, né? Para. Coleta aí. Vamos voltar ali agora e eu vou botar umas armadilhas. Vou botar umas armadilhas aqui em volta. Só caso o zumbi queira, né? Vira e atacar por aqui. Em vez de dar a volta. Ele tá pedindo pra fazer um cortador. Cortador esse aqui. Falta o quê? Ah, eu ganhei a peça pra fazer. Falta um negócio de ferro. Nossa, dá pra fazer mais uma armadilha pra botar lá na frente? Não, mas... Pô. Aí, nós estamos grande. Nós estamos grandão. Com todo respeito, nós estamos muito grandes. Calma aí. Falta o quê? Duas tábuas e um lingote. Faz um lingote aqui e as tábuas. Aí. Lingotão. Lingotão é aqui. Tome-lhe. E eu já vou meter mais uma armadilha. Olha que maravilha. Ó. Isso aí é um cortador que ele fica girando, né? Toda vez que um zumbi se aproxima dele, ele começa a girar. Enquanto não tem zumbi, ele não funciona. Aí ele vai ficar dando dano nos zumbis ali. Tem mais um pêndulo. Acho que a gente vai conseguir sobreviver essa primeira noite de boa, né? Não sei. Vamos testar. É... Ligar a lanterna. Ah, eu tinha esquecido da minha lanterna, que eu também tenho ela, né? Que ajuda, né? Eu podia ter usado ela naquela hora, mas eu esqueci. Alt a gente esquiva. O B, a gente tem que fazer uma... Na verdade, no B a gente vai fazer a cozinha agora, né? A cozinha... Ela é aonde mesmo? Ela é aqui. Esse desenhozinho aqui, ó, mostra aonde que é, ó. Aqui. A cozinha, a gente vai botar uma cozinha aqui. Que também, ela... Como vocês estão vendo, ela fica maior. Mas, inicialmente, ela é só isso aqui, ó. E eu vou fazer carne, por quê? Enquanto eu estava farmando, eu matei um cervo, né? E eu posso fazer ovo cozido. Isso aqui tudo recupera a minha vida, caso seja necessário, né? Aí eu peguei aqui, é... Intestino de animal, é... Pele de cervo, osso. Isso aqui tu usa pra fazer upgrades. Os upgrades são feitos aonde mesmo? Não tinha uma bancada que eu faça a melhoria? É na bancada? É aqui, ó. Melhoraram o meu arco. Pô! Forjar novamente? O quê? Eu fiz o upgrade dele, né? Tá. Eu preciso de duas fitas, um osso... E uma... E pena processada pra poder fazer esse upgrade. Só tô esperando a horda agora. Vou esperar a horda chegar, tá, gente? Quando ela chegar aí, a gente volta. Eu queria só mostrar essas paradas antes pra vocês. É... Eu tenho quantos pontos de pesquisa? 71. Consigo aumentar o meu inventário? Não vai dar pra aumentar agora. Ah... Pescador. Pô, tem pesca no jogo agora, né? Eu tinha esquecido disso. É... Pega essa aqui. Cara, eu acho que eu vou pegar a habilidade de combate. Posso melhorar arco. Utilidades. Pô, essa aqui me dá o quê? Mais físico? Regeneração de energia, mais 5. Pega. Herbalista, eletricista, bombeiro. Snowboarder. Especialista em demolição. Especialista em materiais perigosos. Ah, mas aí eu preciso de outros itens, né? Ah, tem muito. Tem muita coisa pra fazer. São 155 opções de... De melhoria. Olha que doideira, velho. 155. A gente conseguiu fazer 3 melhorias até o momento. Bom, eu já fiz mais algumas coisas aqui, ó. Tipo, colocar a armadilha de animal pequeno que pedia. E agora pediu pra eu fazer mais uma máquina de armadilha, né? Que é em qual bancada? Bancada, mesa de criação. É aqui? Ih, mas aí eu tenho que fazer o upgrade, né? O upgrade dessa bancada aqui. Eu preciso de... É... Tábua, tijolo. 3 tábuas. 3 tábuas, 2 tijolos e 1 lingote. 3 tábuas, 2 tijolos e 1 lingote. 1, 2, 3... 2 tijolos. 1 lingote. Tá, agora a gente vai ter que começar a correr aqui pro que eu quero fazer, ó. Eu não preciso fazer... É... Nenhuma armadilha agora. Mas eu posso, tá? Ah, então é interessante fazer. Aliás... Eu não consegui? Eu não consegui ainda? Nossa, eu não consegui fazer a melhoria do bagulho pra liberar. Eu preciso de mais um upgrade? Ah, pesquisa necessária. Engenheiro. Então eu já tenho liberado. Só que eu preciso de engenheiro. Habilidade. Ah, é isso aqui que eu preciso, ó. Pega. Pega. Aí. Agora eu posso fazer isso aqui. Tem que eu pegar já? Não. Pera aí. Aqui tem uns bagulho interessantíssimo, né? Engenheiro veicular. Já pe... Ah, eu preciso de... O velho do mar. Putz. Ô, tá muito legal, velho. Pô, tá muito... Ó as armas. Tem MP40 agora. Ô, tem... Tá muito legal o esquema de skills do jogo, cara. Tá muito bem feito. Aqui vai ser meio difícil, né? Eu preciso de engrenagem e eu preciso de dois lingotes. Só pra fazer a engrenagem eu já preciso de dois lingotes. Meu Deus, tá chegando a horda, mano. Tá, calma. Antes da horda. Antes da horda chegar. Deixa eu fazer outra coisa que eu preciso muito. Aqui é questão de minha defesa mesmo, né? Armadilha. Vamos fazer isso aqui. Aonde eu vou ficar? Tem que ter essa porrinha aqui, mano. Hum, esse bagulho tá ficando torto. Não tem problema. Faz pra cá. O que eu preciso mais pra fazer isso aqui? A corda? O que que faltou? É... Madeira cortada e corda. Madeira cortada e corda. Isso aí vai ser... Vai sair dali, então... Madeira cortada e corda. Dá madeira cortada aí. Vai fazer legal. Dá pra fazer mais corda? Ó, a engrenagem eu já posso fazer uma. Faz. Depois eu vejo qual é os outros que eu preciso pra fazer mais. Do... Da peça que vai fazer a armadilha, no caso. Pô, mas é difícil de virar isso aqui, mano. Isso aqui é só meio que pra... Dar um auxílio aqui. Caso o zumbi queira vir pelo lado, ele já tomar um para-de-quieto e não encher o meu saco aqui. Mas eu tenho que deixar um espaço aonde eu consiga subir de novo, né? Bom, eu posso passar pela armadilha que o zumbi... Que o bagulho não bate em mim, né? Essa é uma vantagem. Isso aí. Ô, minha barriga tá roncando. Eu tô com fome, velho. Aí. Como isso aqui vai sair depois, eu não tô nem me importando se vai ficar torto ou não. A ideia não é fazer nada simétrico agora. Aqui. Tem como botar também aqui só pra dar uma... Uma atrapalhadinha no zumbi. Caso ele queira vir aqui pelo ladinho e já tomar um hit, já. Falta uma hora. A gente entrou na hora final, já. Caso ele queira vir pelo ladinho aqui, ó. Encostou aqui, já. Já toma os para-de-quieto aqui já também. Aqui também, ó. Bota aqui pra o zumbi vir e bater aqui. Isso. Bota um aqui agora, aqui na frente. Que eles vêm. Eu não posso impedir eles de subir. Eu tenho que deixar a passagem pra eles. Se não, dá merda. Se não, eles vão bater na estrutura. Mas assim, acho que já é o suficiente, né? Eles vão tomar dano aqui. Vão tomar um daninho que eles tomem ali já é o suficiente pra eles morrerem quando chegar aqui em cima. Tá. Eu preciso de o que mais? Que mais? Que mais? Pra fazer aquela... Aliás, onde é que eu faço mesmo? Aqui. Ó, tá. Fio elétrico... Ah... Fio. Ó, senhora. Senhora. Não abriu os portão pro Enem ainda, porra. Que precoce, mano. Oxi. O véio é precoce do cacete, mano. Tá na sua hora não, porra. Véio é precoce, mano. Oxi. Faltam os fios. Os fios eu tenho que fazer primeiro isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E pra fazer o lingote eu preciso... Não, o fio. Eu preciso da coisa. Um, dois, três. Aí. Tá lá. Inventário cheio. Isso aí é coisa que botaram na tua cabeça, mano. Tá cheio, não. Aqui eu vou guardar o quê? Isso aí eu poderia comer, né? Essa é uma realidade. Mas eu vou guardar algumas coisinhas aqui. Por ser que o zumbi não faça o favor de conseguir quebrar isso aí, demolir. Né? Pra não... Não... Eu não perder itens. Lubrificante aí, meu amigo. Isso aqui no Apocalipse Zumbi. Bom. Eu não vou falar mais nada, né? Às vezes o cara fica carente no meio do Apocalipse, pô. Né? É... Sementinha? Bota a sementinha aí também. Bota a sementinha aí também. Vem cá. O que que tava no chão que eu não vi? Isso. Mais uma máquina de armadilha. Agora ele tá fazendo... Ele tá pedindo pra fazer um empurrador. O que que é um empurrador? O que que seria o empurrador? Empurrador é esse aqui. De tábua, prego, corda. Tábua, prego e corda. Não que eu precise fazer ele. Mas se eu puder fazer aqui também já seria interessante. Nossa Senhora, meu amigo! O que que é isso aqui, cara? Maluco, o que que isso aqui faz, cara? Ah, foda-se. Eu vou colocar aqui. Caralho, olha o tamanho desse treco, mano! Fica aí, fica aí, fica aí. Vai ficar aí pra ajudar. Porra! Eu não conheci esse bagulho não, meu amigo. Pô, isso aqui... Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é interessante pra tu ir montando umas trepas, hein? E se eu botar esse empurrador aqui na parte de trás, mano? Não é mais inteligente botar na parte de trás? Ih, papo estranho da porra. E se eu demolir isso aqui eu vou perder os recursos, né? Não, deixa aqui, deixa aqui. É só pra gente testar mesmo. Bom, agora é só esperar começar a horda. Bom, a horda já tá pra começar. Eu já vou até pegar aqui a minha... Esse ponto eu vou colocar onde, cara? Coleta, dano recebido, regeneração de energia, vitalidade. Eu vou botar mais um em velocidade de movimento. Isso aqui eu tenho certeza que vai ser muito útil pra mim, velho. Porque eu preciso, eu tô achando o personagem pesado em relação ao que ele era. Então eu vou investir um pouco na velocidade de movimento do meu personagem, cara. Eu não gosto de personagem muito pesadão pra lidar com hordas de zumbi. Isso pode ser mortal. A horda já vai começar. Lembrando que você só tá conseguindo enxergar porque o brilho do jogo tá no talo. Tá no talo. Eu tô aproveitando pra pegar recurso aqui, porque recurso aqui vocês estão ligados, né? É bom que eu já tô farmando. Porque o próximo dia é o dia de começar a levantar a base. O jogo tá muito legal, velho. Pô, ficou muito maneiro essas coisas novas aí. E eu nem vi o mais legal. Dá pra tu ter um tanque no jogo, cara. Ah, começou. Agora é o seguinte. Pega essa árvore e corre. Meu Deus. Já começou mesmo. Ai, caralho. Burro pra cacete, mano. Aonde? Cadê? Eu já ouvi os barulhos deles, mano. De onde é que eles vão vir? Eu não sei. E realmente, confirmando, né? Tem horda no primeiro dia. Eu tô ouvindo o grito deles de longe, mas... Ficar aqui quietinho. Parece que não vem ninguém. Parece que não vem ninguém. Daqui a pouco vem uma horda. Eles vêm por ondas, né? Vai vir uns 10, 15. Depois vem mais uns 15. Ó, tá começando a vir um carinha lá de trás. Solitário. Deixa eu ver qual é que vai ser a inteligência dela. Se ela vai vir aqui ou se ela vai querer bater ali atrás, ó. Ah, começou a vir. Tá, ela vai procurar ir lá pra frente. É, começou a vir o pessoal aí já. Nossa, lá vem o guspidor também, mano. Aquele lá eu já vou ter que começar a lidar com ele daqui já. Esse aqui eu já vou começar a lidar com ele daqui pra enfraquecer ele. Ó lá, ó lá, ó lá. Vai, pêndulo. Faz teu papel, pêndulo. Brilha. Ô, para com essa porra aí. Para com essa porra aí. Pêndulo nem foi ativado ainda. Tá, aí você faz o quê? Puta, tem que estar com o martelo? Tem que estar com o martelo agora, né? Não, eu não quero aprimorar. Pega os itens. Sai, 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 sai. Sai de perto, sai de perto. Ó lá. Toma. Boa, 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 boa. Como é que eu faço pra... Ah, é aqui, ó. Recarregaram. Aí é o galho, aquele que eu falei pra vocês. É com o galho que tu recarrega as armadilhas. Ó lá, viu o zumbi burro tentando vir pelo lado morrendo sozinho nos bagulhos sem precisar chegar nas armadilhas? Ô, eu sou genial, mano. Deixa eles virem, deixa eles virem. Essa primeira noite não deve vir zumbi muito diferenciado, assim. Deve vir 90% dos zumbis zumbi normal. Deve vir daqui a pouco uns grandalhão pelado que são muito resistentes. Ó lá, cara. Tá funcionando muito bem. Eles tão tomando muito dano naqueles spikezinhos lá, ó. E aí quando eles chegam ali e tomam uma, duas porradas do... Do triturador ali, eles acabam morrendo. Isso, vai lá, meu filho. Vai lá, vai lá. Vai empilhando loot pra nós aí. Ninguém chegou no pêndulo ainda. Ó lá, ó lá. Tá empilhando loot pra mim aí. Obrigado, mano. Muito obrigado, pai. Volte sempre. Só traz loot pra nós aí esses pontos de pesquisa que eu vou pegando aqui. Depois eu já consigo até fazer algumas melhorias legal. É... Recarrega aqui. Ó lá. Muito... Oh, tá vindo... Tá vindo zumbi tóxico lá atrás. Não tá pegando nele, mano. Toma. Só pra já ficar já com... Eita! Tu não faça isso não, seu merda. Tenha um pouco de respeito aqui. Isso, isso. Foda que vai quebrar os meus spikes já já, né? Foda que vai quebrar meus spikes desse jeito, mano. Estão tomando muito dano dos spikes. Ei, ei, ei. Não, bate nas minhas bancadas. Deixa minhas bancadas aí. Se puderem não destruir minhas bancadas, eu agradeço. Vai morrendo aí. Já, já. Duas horas da manhã começam a vir os grandalhão, eu acho. Quando a horda começar a ficar mais forte, começam a vir os grandão que são resistentes. Ih, começou a vir de dois agora daqueles ali? Toma. Só pra ficar malandro. Toma, ó. Já começaram a chegar no pêndulo. A coisa vai começar a ficar um pouquinho mais tensa a partir de agora. Tô falando. Vai chegando mais pro final da horda. O bagulho vai começando a ficar mais tenso. Nada pra recuperar ainda. Pegar tudo. Ah, sai fora daqui, senão me acerta. Receba dano aí. Receba dano aí, pai. Eu tô com o martelo na mão, por isso que eu não consegui sacar os bagulhos. Ah, aquele lá ficou bugado na árvore. Tome-lhe. Desbuga e vem me trazer a loot aqui, mano. Azarenta deixou a loot lá. Ih, vocês podem ver que eles vêm de tudo que é canto, né? Então, se eu for fazer minha base aqui, eu tenho que fazer um bagulho bem cercado também a base. Com proteção de espinha em volta de toda a base. E um local de armadilha bem... Bem chamativo pra que eles subam. Pra evitar que eles fiquem batendo de tudo que é lado na base, né? É só vêm os zumbis que tão correndo mais rápido. Até o momento, uma noite bem tranquila, cara. Uma das mais tranquilas que eu já tive até o momento, tá? Porque eu não tô vendo nenhum zumbi carecão gordo, pelado... Não é gordo. É o carecão magrelo, pelado. Aquele lá, geralmente, vem na primeira horda. Não está vindo nessa aqui. Talvez eles tenham deixado uma horda mais de boa, mais tranquila. Porque o dia começou 14 horas, né? Antes o dia começava de manhã, se eu não tô enganado. Quando a gente... Quando a gente spawnava no primeiro dia, né? Era de manhã, não era de tarde já. Começou a vir os grandalhão. Só que aquela trapzinha ali ficou muito boa, né? Eles tão tomando muito dano naquele início. Nossa. Esse aqui é mais brabo, velho. Eles tão tomando muito dano naquela... Naqueles spikezinhos que eu botei lá no início, velho. Tá ajudando muito aquilo lá. Tá começando a aumentar a quantidade de zumbi, velho. Se eu não recarregar as armadilhas... É, chega um momento que elas não funcionam. E aí? Vai, morre esses aí pra eu pegar esses loot. Aí, boa. Obrigado. Volte sempre. Mentira, se puder não voltar, eu agradeço, né? Por mim já acabava aqui, cara. Tá bom. Já morreu mais de 100 zumbi aí, tranquilo. Menos que 100 zumbi não foi. Já deu mais de 100 zumbi aqui, já tranquilo. Isso porque eu vou cortando algumas partes. As partes tão mais paradas. Aqui vem um pouquinho zumbi, eu devo ter tirado no vídeo, mas... Já deu mais de 100 zumbi, tranquilo. Quantos pontos de pesquisa eu já tô? 101 pontos de pesquisa. Cada zumbi desses aí tá me dando ponto de pesquisa. Então, pra vocês terem uma ideia de quantos pontos eu já tenho. Vem se reunindo aí. Vem trazendo. Eu tô farmando ponto de pesquisa. Eu quero nem saber, meu amigo. Eu tô farmando ponto de pesquisa. O problema é que não é mais como era antigamente, né? Antigamente, só com os pontos de pesquisa, tu ia liberando toda a árvore de coisa ali. Agora eu tô precisando dos livros já pro nível 2 de uma habilidade. Aí ficou tenso, mas tudo bem. Toma. Caraca, zumbi resistente, mano. Tomou dano do Spike, tomou dano do cortador ali. Tomou duas porradas do pêndulo pra morrer. Aquele ali, pode botar as 15 flechas pra ele morrer. Porra, esse gordão tanca aí, mano. Carrega aqui. Eu vou deixar aqui essas armadilhas. Eu só vou tirar depois que eu tiver a minha base pronta. A minha base vai ser feita. Eu acho que eu vou fazer ela por aqui mesmo. É um bom local. É um local mais tranquilo. Ai, tá vindo um grandalhão ali pelado. Eita, porra. Ótima hora pra cair. Parabéns. Nossa, tá vindo mais que acabou nada, cara. Olha os atrasados do Enem aí. Olha aquele lá. Toma 3, 4 na verdade, 5. 6 porrada. 7 e morreu? Não. Não morreu nada. Levantou. Ele tá tomando dano do outro Spike lá e tá vivo ainda, tá? Não morreu. Agora ele morreu. Caraca, mano. Os atrasados do Enem chegando aí agora. Eita, caralho. Onde é que vocês estavam, mano? O ônibus de vocês atrasou? Deve ter atrasado o ônibus deles. Ô, tiozinho. Não, não. Para, para. Eu quero te matar, tá? Eu queria te matar, mano. Mas se tu não quer que eu te mate, eu posso não te matar também. Tomou ali. Tomou. Opa! Matei e ganhei nível, óbvio. Já vou lá buscar. É o osso e pele que eu preciso. Agora acabou? Na dúvida, né? Na dúvida, eu não sei, né? Chave inglesa necessária. Deve dar para pegar muito item. Eu tenho que conseguir essa chave inglesa. Como é que eu faço? Não dá para fazer no meu inventário aqui, não? Eu tenho que fazer essa chave inglesa já para o próximo episódio, mano. Irmão, pera aí. Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Não é possível. Toma, então. Só recebe. Toma. Quantos pontos de pesquisa? 158. Então, vamos dizer que veio 158 zumbis nessa primeira noite. Na primeira noite. Que é, teoricamente, a mais fácil de todas. Se eu não estou louco, ali pela quarta noite já começa a vir o zumbi que explode. O zumbi de fogo. E ele não é um zumbi assim, humano. Ele é um... Sei lá, mano. Ele é tipo um bicho que anda em quatro patas, gigante. Maior que essa fundação aqui. Ele explode quando ele morre. E ele taca fogo. Então, é só para vocês terem uma ideia. Bom, eu já vou aproveitar que parou. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Vou deixar assim. Vou tentar aproveitar o máximo agora dessa madrugada, amanhã e o resto do dia inteirinho. Para fazer a nossa base no próximo episódio. Isso, se o feedback for bom. Então, deixa muito like. Se você quer mais conteúdo, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo. Compartilha o vídeo. Confere aí se está inscrito no canal. Porque tem gente que está dizendo que não está recebendo vídeo. Eu não sei nem se não está inscrito no canal. Porque o YouTube vocês estão ligados. E outro detalhe. Muito provavelmente, tá? Eu vou jogar em live. Porque eu gostei do que eu vi aqui. As mudanças foram legais. Deixou o jogo mais da hora. E muito provavelmente a gente vai jogar em live. E se eu for jogar em live, provavelmente jogaremos em co-op. Dois, três, quatro. Não sei quantos vão jogar. Mas a gente deve jogar em live. Vai ser co-op, muito provavelmente. Então, likezão. É nóis. Valeu. Tamo junto. Tchau.